Família! Hoje eu apanhei, tá? Apelapato! Precisava ter batido, não! Irmão, hoje foi oficialmente o dia que o Rafão conheceu aquela música. É espetacular o sorriso dessa princesa! Apelapato do nada, irmão. Abaixou daqui, abaixou de lá. Hoje foi o dia oficial que o Rafão foi amassado pela agachada do Apelapato. Mas não tava no dia bom. Final de live, emulador fumaçando. Eu fui humilhado, gameplay tava cansada, né? Deu uns capinhos ao outro. Mas eu postei porque o vídeo ficou cheio de entretenimento. Então eu falei, mano, ficou engraçado o vídeo. Eu dei uns rage aí, ficou um bagulho legal. Deixa o likezão e comenta a palavra-chave de hoje. Agachada do Apelapato. Palavra-chave pra ganhar um coraçãozinho aí. Vamos tentar dar coraçãozinho pra geral comentar nesse vídeo aí. Fechou? Vamos pro vídeo. Bora, família! Outra vez esse confronto épico. Se já acompanharam aí a primeira aí, tomamos um caceta, meu irmão. Tomou a surra de cabo de vassoura dos caras aí, velho. Chegou mega Apelapato LSD. Os caras soltaram o pipoco, meu irmão. Mas agora é revanche, velho. Primeiro vídeo, vocês viram que a minha senha estava cansada. Agora até, ó... Botei emulador com o gráfico pior, mano. Tiraram a ump de cria? Nossa, tá sem ump. Pô, vai ter que fazer outra. Fazer outra, né? Vai ter que tá. Tem que tá. Por que que tá? Ah, vocês não sei. Vocês vão... É, tanto faz. Eu também não ligo muito pra ump, não. Bora, bora, então. Bora, pô. Vou pegar uma carga extra ali de cria. Ô, bora... Ai, caraca, que 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 é isso? Deitei um, deitei um. Que que é isso? Tomei uma tijolada aqui do nada, irmão. Família do céu. Tão vindo quente. Bota o véuzinho. Hello Kitty, rapaz. 2B tomou a tijolada. Vai tacar. Vai tá com veneno, chato. Tomei uma tijolada. Ai, mas largou a tijolada no Mega e tomei. De quem? Ué, Mega. Pô, eu achei que eu tinha largado a tijolada em você, mano. Não, não. É o pai tá vivo, Douradona. Barão de soco, barão de soco. Pô, eu já tinha arregaçado. Covarde, eu vou quitar, mano. O cara, vamos no soco. Caraca, covarde. A Douradona. Vale a 70? Vale, vale. Vale tudo, vale tudo. Vale tudo, só não vale... Olha só aqui o destino, Piaota, Douradona. Meteor, essa é Douradona. Bora, cala do jogo, Tim. Bora, cala do jogo. Pode a gente bolar umas estratégias? Bora, cala do jogo. Tô por cala do jogo. Cala do jogo, porque agora vai começar... O bagulho vai ficar sério agora. Agora é o teste pra cardíaco. A Pelapato de um lado. Mega. A Pelapato, ele acende de um lado. Rafão e seu squad do outro. Calma aí, que agora o pai vai jogar, família. Ó, os caras falaram que o Nóis tá lá na barra. Não é nem tá. É calo errado, 2B. São as feras, os gladiadores do terceiro milênio. Olha a Pelapato. Tomou. Fala. Mano, o Rafão vai postar isso, velho. Sim. Larguei uma na Pelapato aqui que foi bonita, tá, família? Deu a Pelapato com o tio dele dele. Rafão botou pra marotar já pra cima dele, Rafão. Pra cima dele, cara. Eles tão na cerca? Meu Deus, Pia, os caras tão botando a cara pra Douradona, Pia. A Douradona tá... Ai, cara, fodeu. Que isso? Meu Deus, Pia. Puxaram a 180 aqui, louco. Só não vale gelo infinito, tá ligado? Tá vendo todas as armas? Pode ficar uma brincadeirinha. Mas não vai valer gelo infinito, família. Ah, porra, gente. Que isso? Porra. Olha esse D me largou nessa patada. Caralho, esses caras puxaram a 180 ali, braba, Pia. Eita, Pia, mano. Marola foi pro chão. Douradona, Douradona, Douradona. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo. Vamos todo mundo junto, família. Deixa o likezão, quem confia na virada aí. Mega, pela pátria, a NSD tá passando o carro por cima do Rafa. Vambora, família. Vamos começar a jogar. Calma aí, vou puxar o quê? Porra, se eu jogar com arma de highlight aqui, eu vou querer enfeitar, mano. Aqui o bagulho tá precisando. Mano, a gente não colocou ump, velho. Mega falso? Que isso? Que isso? Douradona, Douradona. Mano, tô jogando com o gráfico meio canseira pra... Ficar mais... Mano, meu free fire hoje acordou. Só caindo... Ai, tentei aquele tapa. Ó a pela. Tô chegando na base agora aqui, gente. Tu vai pegar muito costa aí, Fipinense. Tô com o nariz, Pia. Douradona, Douradona. Costa, costa. Eita miséria. Me deram um tiro por aqui, mano. Mas não sei quem foi, não. Nem de onde veio. Hum, vou tomar das costas. Agora eu vou tomar das costas. Não é pra você ir lá da base deles, ter lá na nossa. Nossa senhora. Rafa, um jogou de um lado, jogou do outro. Um x do outro cara, desceu aí, cara. Ai, meu Deus. Eu tô apanhando que nem cachorro. Mas, mano, meu free fire tá estranho, cara. Tá estranho, mano. Não sei se é porque eu tô fazendo 50 lives. 50 com eu ao mesmo tempo, mano. Meu free fire não tá rodando legal, mano. Você vai passar pra esquerda ou direita, gente? Que isso? Eu quero saber, Pia. Eu já vou mirar aqui. Isso é um mistério. Tá, mira esquerda ou mira direitão. Mano, eu acho que isso aí é esquerda. Meu Deus, isso é o deuda 180, né? Contra, mano. Deitei, deitei um, deitei um. Ai, tão jogando gel. Arraja gel, arraja gel, quebra gel. Quebra gel. Rafa, encaixou. Arraja gel, do jeito que ele gosta. Na pele, na boa. Tão quebrando. Já tem um cara aqui na esquerda, aqui na casa. Escaparam do sapato do Rafa. Mano, que isso, cara? Deitei um, deitei um. Rafa, encaixou. Que nada do jeito que ele gosta. Ai, tem um aqui, mano. Meu Deus, que susto. Ah, mano, deu uns três capas no cara e ele não caiu, tá meado? Bora, bora, bora. Ah, viado. O emulador morri, cara. Ai, meu Deus, quanto peito, senhor. Ave Maria. Mano, não tá puxando meu gel, cara. Meu emulador não tá respondendo, cara. Ah, vou ir lá. Tá no gelo celeiro, cara. É, reloada aqui, o tempo. Vixe, deixa ele. Bora, 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 time. Sapato pra tudo que é lado. Cara, eu tô meio de 180 lá do Rafão, lá na casa da time. Ah, porra, fila. Ah, apelapato mesmo. Bora, bora. Vem na apela, vem na apela, Tati. Cuidado, Tati, vai ser o jogo. O apelapato tá metendo a baixadinha. A baixadinha do apelapato. Nossa. Não tinha gelo não, mano. Que merda, mano. Mano, cara, reciva. O pai, o pai, o pai tá lançando na erra, hein, pró. O pai tá peitando tudo na erra, em fé. Quando o apelapato rebola daquele jeito igual o jacaré do segurutinha, não tem como segurar não, mano. Vem que nem um trem louco, irmão. Apelapato rebolou. Mano, meu emulador tá lento, cara. Não é reclamar, mas meu emulador tá cheirando carniça, velho. O Rafão falou. Não, eu não sou, mano. Aí pesa muito o programa de streamar. Eu tô streamando em outro programa. Família, deixa o likezão quem confia na virada. Comenta aí nos comentários, Rafão. Ativa o modo deus. Rafão, vamos partir pra cima, Rafão. Qual que vocês querem? Duas douradas, Shunt. Deitei no meio. Sacanagem, cara. Deitei, deitei a pela, deitei a pela. Ai. Boa, boa, boa. Deitei dois, deitei dois, deitei dois, deitei dois. Jogadaça. Caralho, eu pinei, mano. Eu deitei ele, só que o cara vai rilando. Tá maluco, tá amarrado isso aí, velho. Dá pra te salvar, fila? Vai salvar aí no meio, tá salvando aqui no meio. Vem me salvar alguém. Tá salvando aí no meio, da direita, velho. Pula botando. Relaxa, aqui eu tô de boa aqui. Tem que salvar, tem que salvar. Rasga o freio. Larga o sapato. Me lasquei. Deitei, deitei. Vai, Rafão, que coisa linda. Agora ele soltou o freio, tá? Bora, é nóis, é nóis esse round aqui. Tá, os dois lá onde me mataram. Nossa, 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 calmou. Tocou vindo um gelo, mano. Morrer atrás do gelo, mano. Ai, meu Deus, calmou. Meu Deus, o Elécio vai se quebrar aí. Tá salvando. Vai ter que pegar por baixo e jogar lá pela direita. Ou dá pra pular ele na direita, ó. Dá pra pular ele na direita e tirar um V1. Ele tá vendo o canto aqui, mano. Ganhar um V1 já era. Ah, eu tô muito ruim, mano. Ferrou, ferrou, vou morrer, tô sem gelo. Meu Deus, cara, meu mulador não tá dando pra controlar. Tá um lixo, meu mulador. Cara, que mulador lixo, cara. Eu não vou mais jogar Free Fire, mano. 5x0 eu falo baile. Que mulador fedorento, cara. O time não quer ganhar, não, tropa. Pô, os caras lançaram, mano. Nada mais, ainda menos com a carga extra. Ave Maria, mano. Aí já virou loucura, Fete, Fete. Aí eu montei, ó. Galera, porque eu tô gravando e tô fazendo live ao mesmo tempo. Não tá, não tô conseguindo nem mirar direito, cara. Desculpa não, família. Quem que vai aparecer ali, tropa? Deitei outro. Mano, antes de lá estar... Não acredito, cara. Não acredito, cara. Os caras não sabem brincar. É, isso que dá é ficar na base, tio. Meu Deus. Parado. Já ia vir com a carga como? Porra, peitando o peito dele. Mano, 7x0. Bora reagir, Tim. Bora reagir. Se não, vamos lá. 7x0. Acabou. Acabou a história. Acabou. 7x0 os caras nunca mais... Acabou a história. 7x0 acabou a história do Brasil, irmão. Fecha o elenco. Fecha o time, vende as chuteiras. 7x0 fecha o time, vende as chuteiras, mano. Irmão do Celta. Vambora, Rafão. Você tem que ir pra cima. A galera tá com você, Rafão. Perder de 7x0 não é legal, Rafão. Perder de 7x0 não é legal, Rafão. Pra um cara igual você, que quase foi pra loud. Pra um cara igual você, que quase foi pra loud. Não é legal, Rafão. Tô brincando, tô fazendo piada. Ah, mano. O que que é isso? Ô, mano. O que que é isso, cara? Não dá tempo de jogar, tropa. Eu vou dar-lhe um soco nesse cara. Olha só pra você. Bem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Ele está no cauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Lee. Você já provou.